Vitor Roque é finalmente um novo jogador de Barcelona. Vitor Roque! Vitor Roque! Vitor Roque é finalmente um novo jogador de Barcelona. Vitor Roque é finalmente um novo jogador de Barcelona. Vitor Roque é finalmente um novo jogador de Barcelona. Vitor Roque é finalmente um novo jogador de Barcelona. Vitor Roque é finalmente um novo jogador de Barcelona. Vitor Roque é finalmente um novo jogador de Barcelona.